Ah, ah, ah Tenho em meu coração real certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte, eternal riqueza Está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande a voltar do lugar perdão Música Bom testemunho levarei comigo Se neste mundo eu manifestar Que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo Por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande a voltar do camarão Vem do céu Vem do céu Sempre em doce esperança Em Cristo sinto divinal prazer Receberei no céu a minha herança Que Deus, ó Senhor, que Deus Que Deus irá na glória conceder Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande a voltar do galardão E greatness Padre 1 Visível Tristão Estrela Tristão Que Deus, óisine 가서